Isso, ó! Entendeu? E junto com... Você nunca deve ficar assim, né? Fica assim, ó! Entendeu? Por quê? Porque não aprenderam! É isso! Não aprenderam a fazer isso! Ninguém cria só isso com uma pessoa que precisa ter isso pra ter toda a coordenação motora aqui, ó! Ok? Beleza? Vamos partir pra agora pra... Como é que... Que é o entendimento do acelerador, tá? O acelerador... Qual é a função dele? Não é a função do acelerador, né? Bom! Então, ó! O combustível tá aqui atrás! Isso aí você não vê! É tudo interno! Ele vem! Quando ele chega no teu acelerador ele para! Quando você começa a apertar ele ele abre, aí ele vai passar pelo acelerador e vai indo ganhando para o motor quanto mais combustível quanto mais combustível que soltar no motor mais força vai ser produzida com a queima de combustível que você lançou! quando você lança o combustível quando você lança o combustível quanto mais combustível que vai ser lançado ali vai ser queimado ele vai ser transformado em força ou seja o acelerador controla a força que eu vou precisar força é uma coisa você pode ficar forte você pode me dar força e tirar força dá força e tira força independente sem que eu não entendo vamos imaginar que esses comandos aí embaixo é força quando você acelera você pode desforçar então o que é a embreagem? a embreagem você aprendeu que pode ser feito que foi feito que você apertava a caça máxima é só ficar eu saia e a caça máxima só isso só que ele saia para você totalmente errado o que é uma embreagem? a embreagem é o momento que você quer ser focada tá? então aperta a embreagem quando você aperta a embreagem imagine que isso aqui é um carrinho de bifeira tá aí meu preço? ó quando você aperta a embreagem o que aconteceu com a minha mão? o meu foi de braço que eu vou empurrar aqui eu separei aqui tá? quando você acelera você dosa a força de quem vai tocar aqui entende? a forma que eu vou tocar aqui se você é controlado assim então se você solta solta ali solta se você solta essa forma a mesma força que você colocou lá embaixo eu vou ligar aqui então se você quer ter uma força suave macia quando você aperta a embreagem a embreagem você fizer aqui o ponto de você assim ó então quanto mais você aperta a embreagem mais profundamente é a distancia que vai ser criada entre a minha mão e você do pra então vai ser o o o o